Ações de segurança relacionadas ao período do carnaval também serão realizadas na área de abrangência do Batalhão de Polícia Militar na região de Caratinga. Vai ter festa nas cidades de Raul Soares, Ipanema, Embé de Minas, Ubaporanga e Córrego Novo. O tenente Antônio Moraes gravou um vídeo. Nós teremos um efetivo aumentado em cinco municípios da área do sexo agente do segundo batalhão. Em especial as cidades de Ipanema e Raul Soares, que são locais de evento, culturamente falando, com mais movimento de foliões. A Polícia Militar estará com 100% do efetivo distribuído em todas as cidades. Férias, caçadas, militares que estavam de folga também sendo empenhados. Enfim, a Polícia Militar estará totalmente à disposição para o empenho nesse período de carnaval em todas as cidades de sexo agente do Batalhão.